Fala galera, beleza? Tamo aqui, vou mostrar pra vocês um pouco de dicas do Farthest Frontier. Cara, eu já estou com essa cidadezinha aqui, tem 400 pessoas, então já dá para mostrar mais ou menos. Primeira dica que eu dou, construa o layout da sua cidade, de casas em volta do mercado, essa aqui vai ser a sua fonte de renda principal, o meu está gerando 84, e ele basicamente você só precisa fazer as ruas, deixa um espaçozinho, eu estou até deixando aqui, eu estou fazendo isso aqui, vai botando as casinhas aqui em volta, e você vai subindo uma rua, não precisa ficar fazendo quadradinhos, bloquinhos de quatro casas não, você pode as ruas não são tão importantes assim, para locomoção, então você pode fazer colunas, fiz uma coluna aqui, estou fazendo outra coluna aqui, está vendo? E aí você deixa o corredor do meio, por exemplo, para um prédio de serviços, e para um monumento grande, por exemplo, vou ter aqui a status, por quê? no último nível das casas, você tem que ter uma atratividade mais do que 85, essa que está com 79, eu estou com um problema aqui, né, então, na verdade, para eu subir para o último nível, tem que estar com 85 de atratividade, então você inevitavelmente vai ter que botar mais praças e coisas. Uma outra dica que a galera também tem comentado aí nos fóruns e tudo, é, se você puder deixar o like, é claro, é, os ratos, você não precisa botar no meio da praça, tá? O que que é importante aqui, ó, vou até aumentar aqui a minha construção, dá uma agilidade, os ratos você pode simplesmente, louco, botar, está vendo aqui, as casas estão com problema de rato, por conta, por conta, que eu não, tá vendo, você pode escolher o local, então aqui, ó, por exemplo, essa aqui eu tenho uma, vou pegar aqui, ó, uma, uma outra casinha de rato, deixa eu pegar aqui, cadê, onde é que está essa casinha de rato aqui, você com esse círculo aqui, ó, você pode selecionar um novo raio, então você pode dar uma ajustada, eu tinha botado ele mais pra cá, porque eu tenho esse depósito aqui que eu quero cobrir, então, você pode fazer isso, entendeu, dar uma cobertura ali, pra rato, então aqui, ó, mesma coisa, aqui, ó, e já faço o ajuste, tá vendo? Uma outra dica que eu dou pra vocês, na produção de alimentos, tem o... de recursos, na verdade, vai ter o apiário, né, cadê ele? Cadê o apiário? Tá aqui, apiário. Cara, você pode botar ele em qualquer lugar, tá, ele simplesmente vai brotar o mel e vai vir alguém, vai pegar e vai levar pro depósito, Então, você pode botar perto, é, do pomar, você pode botar perto da fazenda, só, você pode até, dar um overlay neles, entendeu, mas o ideal, você pode botar no meio da fazenda, por exemplo, então, o ideal é só você, simplesmente, botar aqui, e acabou, tá? Uma dica que eu dou, no, por padrão, quando você começa a construir, ele bota, às vezes, uma unidade, um trabalhador só, mas você pode aumentar, e pode dar prioridade pra ele. Muita gente tem uma certa dificuldade com a escola, tá, a escola, vou botar aqui, Ah, eu não tenho o habitante com a instrução básica, o que que vai acontecer? Não tem problema, você vai tirar um, você vai procurar um profissional com habitante, você vai tirar ele, é, do que ele tá fazendo, e você vai botar ele na escola, então, não tem muito mistério, tá, você pode clicar aqui, ó, procurar o habitante que tiver, com, a instrução básica, entendeu, você vai procurando ele por aqui, entendeu, quem tiver a instrução básica, você tira e põe, Ah, não tô com ninguém, fica tranquilo, vai ter uma hora que o jogo, em um, dois anos, ele vai, simplesmente, te dar, por um evento de migração, um profissional desse, tá, uma outra dica que a galera não está sabendo muito, Em decorações, você pode construir os objetos em cima da rua, e não tem nenhum problema, tá, então, assim, a, aqui ó, tá vendo, você consegue construir alguns, você, a, a, a praça, então, tudo que for praça, ó, você consegue construir aqui, ó, por cima da rua, a praça pequena, isso ajuda, aumenta um pouquinho, a, a atratividade, tá vendo, é um, então, você pode fazer, o, o problema é o seguinte, quando você for ter que atualizar a rua, você vai, vai ter um, um conflitozinho, entendeu, mas dá, simplesmente, pra atualizar, uma outra dica que a gente dá, também, é, em questão de serviços, é, você tem que ficar atento ao campo de compostagem, tá, a média é assim, se você tem uma, uma praça, cheia dessa, de casas, é um campo de compostagem que você vai precisar, se você, crescer mais a sua cidade, você vai ter, dois, três, então, segue a linha de uma praça, por campo de compostagem, uma outra dica que a gente dá aqui, tá vendo, ó, ele vai ter seis por cento, você vai escolher qual o local que você vai querer botar o adubo, né, e, pronto, ele vai gastar ali, e vai continuar coletando lixo, uma outra dica que a galera dá, é a questão do tamanho do rebanho, dizem que oito é o ideal, tá, tamanho do rebanho é oito, então, você pode botar o pasto, tá, a recomendação é você cercar ele, e cercar as fazendas, então, aqui, ó, as fazendas minhas estão cercadas, eu tô com muito habitante aqui, trabalhando, mas, no início, quando você tiver com uma fazenda, você não precisa botar a quantidade de trabalhadores que vai ter, tá, uma outra dica importante que vocês vão ter, é o seguinte, sempre que você for definir a mistura do solo, ele trava pra todas as temporadas, então, você precisa verificar aqui, como é que tá o benefício, por exemplo, eu botei aqui a mistura, posso mexer pra cá ou pra cá, e aí ele já tá me dando dez por cento, praticamente em todas as coisas, tá, então, galera, é uma dica rápida que eu dou pra vocês, tá, aqui, vai sempre mostrando o canto superior, a quantidade de doença, os habitantes, o nível de felicidade dos aldeões, e aqui você precisa ver o que que tá atendendo, então, por exemplo, ó, eu tô com um problema na produção de sapato, roupa, tem que aumentar um pouquinho mais, tá vendo, nem todo mundo tem sapato, a atratividade tá condizente com as minhas casas, né, alimento cem por cento, então, aqui ele vai dizer todos esses indicadores, e aqui, você passa a mão em cima do mouse no estoque de alimento, você vai ver proteína, peixe, peixe defumado, carne defumada, ovos, grãos, então, eu sei que eu tô com um problema na padaria, cadê a padaria, tá aqui, não, a padaria tá aqui, então, ela tá desligada, às vezes acontece isso no jogo, ela desliga sozinha, então, vale a pena, você simplesmente, botar o estabelecimento pra funcionar, então, fica ligado nas dicas, né, muitas das vezes os armazéns vão tá cheios, né, vai ter alguma doença na plantação, mas, não se preocupa, na prática, é, tudo vai funcionar, é, o jogo é bem tranquilo, então, funciona bem, tá bom? Layout, a outra dica que eu dou, concentre os habitantes num local, e a sua indústria numa outra, eu, por exemplo, botei todas as minhas indústrias aqui na rua, então, eu tenho o curral grande, eu tenho a serralheria, eu tenho a oficina do cortador de lenha, eu tenho a loja de sabão, eu tenho o curtume, outra serralheria, aí eu tenho, eu tenho um campo de compostagem, tem aqui o forno de carvão vegetal, eu tenho a loja de sabão, então, tudo que for forja, a olaria, tudo que for complicado, você vai botar aqui, ó, no início ele começa assim, ó, mas aí você pode, ó, botar esse pessoal pra trabalhar, pra correr atrás do serviço, entendeu? pra ter ali a produção. Um prédio, desse tipo, de cada produção de alimento, é mais do que o suficiente, assim como uma mina que você vai colocar num local maior, e é claro, a outra dica é, o abrigo temporário, raramente ele vai ser usado, você pode colocar ele quando tá bem distante, por exemplo, aqui, ó, até mais ou menos distante da minha, da minha cidade, né? Então, mais pros mineiros ali, né? Ou pra aqui, pra, 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 o poço de areia, então, pode aumentar a produção, botar o pessoal pra trabalhar, tá? Então, galera, é a dica que eu dou, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui um comentário aqui, é, e fiquem ligados aí nos próximos vídeos, eu vou trazer coisas novas, eu quero fazer, se você quer saber mais sobre, rotação de fazenda, vamos falar, e vamos trazer conteúdo aqui pra vocês, tá bom? Galera, obrigado, deixa o like se puder, e em breve, uma gameplay completa, de A a Z, do Fartas Frontier aqui no canal, então, se puder se inscrever, deixar o like, valeu!